tá alto e tá baixo ao mesmo tempo, vamos nós aqui para mais uma vamos nós aqui para mais uma, para mais uma, para mais uma olhem o áudio aí, o áudio tá bom, o áudio tá bom, tá baixo, tá alto como é que tá aí, K40S, é, eu tô com K40S, oi, tá para ouvir bom, K40S e o K50S aqui, depois eu vou fazer um teste aqui dos dois primeiro salve, beleza, clipadas, Nicolas, Vortex, Rony, Samuel, boa tarde aí, pois é, a gente tá com K40 da LG, a gente, o mais em conta que tem, que eu sempre falo que não vale a pena por conta de alguns detalhes que eu vou mostrar agora, me dá um de presente, é, Fancinha, beleza, Oswaldo Barbosa, me dá, é, quem deram, não são meu não, mano, aqui é esse aparelho de clientes, eu pego só para entregar, aquele Moto G8 já foi, é só comprando para galera aí que pode usar, eu também não posso usar não, vamos olhar ele aqui, eu acho invocado esses, essas embalagens aqui da Magazine Luiza, mano, não vem nada protegendo o aparelho, um perigo do aparelho chegar danificado, mas nunca chegou não, nenhum não, mas, é, ó, não vem nada dentro, ó, protegendo essa embalagem seca, tá aqui a nova fiscal aqui do lado, aquele lado de fora, aquele fiscal não empurro lá, aquele lado de fora, LGK40S, eu acho que é o mais em conta que tem atualmente, Pedro Augusto, beleza, é o aparelho mais em conta que tem no momento, com esse processador aqui, ó, opta-core 2 GHz, 3 GB com 32, 32, tá em torno de, esse aqui eu vou testar o jogo negro depois, ele tá em torno de 780, eu acho, 780 mais ou menos, a 800 reais, esse aqui é o melhor custo-benefício atualmente, esse aparelho aqui, mas, como sempre, a gente tem aqui, ó, câmera de 13 com mais uma de 5, só é duas câmeras, certo, lá no K50, a gente tem 3, né, a câmera de selfie é 13, resistência militar, Google Assistente aqui, processador octa-core, 3 GB de RAM e 32 de memória interna, vamos romper esse lacrezinho aqui, aqui, para a gente ver a cara desse K40S aqui, um pouquinho menor que o K50S, aparelho leve, uma pegada é boa, para quem gosta de aparelho pequeno, assim, pequeno não, não é pequeno, né, mas ele é mais, ele é diferente, o K50, ele é mais largo e maior, ele aqui é uma pegadazinha menor, deixa ele ligando aqui já, ó, já estava ligado, não sei como descarregou, ela veio ligado já, manuais, carregador padrão, esse carregador aqui é o ponto negativo, mais o ponto negativo no K40S aqui, ó, na parede 2020, com a entrada do carregador micro USB, ó, esse aqui é um ponto negativo, deveria vir com o tipo C, mas, esse foi um ponto negativo que eu tinha falado, no outro vídeo, vem o fone de ouvido, aqui, fone de ouvido básico, eu não gosto deste fone, embaixo nada e a chavinha aqui, ó, certo, voltando tudo para o seu local, cadê? Acabou aqui, os animais aqui, a gente deixa a caixa aqui, e agora a gente vem no aparelho, peliculazinha atrás, mesmo esquema do K50S, ó, vou testar ele no Free Fire depois, sorteia, se o aparelho fosse meu, eu sorteava mesmo, é não, eu não posso sortear não, ó, vou retirar aqui, para a gente ver se, ele é bem bonito, mesmo sendo baratinho, porque pelo preço dele, ele tá bem contra, o valor, em torno de 700 a 800 reais, eu acho que é um dos aparelhos mais baratos que tem atualmente e bom, eu posso dizer que é um dos melhores que tem, porque se você for olhar quem, concorre com ele, o motor G8 Play, só tem 2 GB de RAM, né, aquele Nokia lá que saiu, esse Nokia novo, 2 GB de RAM, ele aqui já vem com 3 GB de RAM, né, esse siluzinho aqui que deixa a marca de cola, é cruel, marquinha de cola aqui ó, só depois só tirar, duas câmeras aqui atrás, leitor digital, a 10 nem anda, né, a 10 nem leitor digital não tem, se a gente for, o preço dele, em torno de 750 a 780 reais, o preço dele tá bem contra, só que assim, eu não indico por conta que o K50S, você já consegue pegar ele em torno de 850 reais, a 880, 100 reais a mais, você já pega um aparelho com mais bateria, entradas em tipo C, já atualizada né, tela maior, então, a melhor opção é o K50S, aí, vamos ver aqui essa película, para a gente dar uma olhadinha na fronte, é bom né tirar o cabaço do celular, pois é mano, ai que eu sorri que é piada, é nada mano, isso aqui é dos outros, não é meu não, quem não tem condições de comprar no celular nem para mim, que é celular de cliente, não é só comprando, só para entregar, se eu só compro, tá entendendo, eu compro e repasso para o cliente, o cliente encomenda, me dá o dinheiro, eu compro e entrego para o cliente, só isso, nada mais que isso, se fosse riqueza, o aparelho era todo meu né, pronto, a telinha dele é bem fininha, diferente do K50 lá, a pegada dele é, para quem gosta de celular compacto, a pegada dele aqui é boa, na mão fica bom, mas é como eu falei, em torno de 750 a 780 reais, o valor dele, desse aparelho aqui, na loja, deixa eu colocar aqui o wi-fi, para a gente baixar lá o aplicativo, dá uma olhadinha aqui na bateria dele, e assim, e assim, e assim, a tela do G4 play, eu acho que não, se tiver bem antigo, se eu tiver esse vídeo, é bem antigo, e aí eu vou testar, eu vou testar o jogo nele depois, agora, hoje mesmo não, pronto, sem a colocada, vamos baixar aqui, pelo aplicativo, vai do 64, e de rica é, a gente não falando palavrão, vai tranquilo, é porque as vezes a gente fala palavrão, fala mal de alguém, e aí, não, mas tá, mas pode falar, não pode falar palavrão, nem falar mal de ninguém, porque o pessoal está escutando aí, corta as forças, né, o João Vitor, salve aí mano, o pedreiro é rico, mas o pedreiro é rico, vamos baixar aqui, o Aida 64, é mesmo, o pedreiro é rico aí, mais dois horas, três horas, é mais eu que ele disse, vai começar só quatro horas, né, aí começa a quarta, vai terminar a quarta e meia, cheio de carne, vai já almoçar de novo, ok, vamos baixar aqui, dar uma olhadinha aqui, não, 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 é, mas aí ele foi malo, ele fez as duas laterais, agora vai fazer o paredão lá de trás, que tá no sol, só mesmo de frente, aí fica só o frio lá, as duas, tava fria mesmo, as duas, tanto essa daqui da menina, como uma da outra, a lateral vira, ele já tá bem, abriu aqui, mauríssimo, beleza aí, sistema, ó, IGGE, deixa eu, o aparelho, está rogando, sistema, 32 GB com 3 GB de memória RAM aqui, processador, como eu falei aqui, é o processador da MediaTek, o processador da MediaTek, que é o P22, octa-core, certo, a gente tem uma bateria aqui, ó, bateria de 3500, tá vendo a diferença do K50S, a diferença do K50S, que é 4000, hum, 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 um, hum, 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 dispositivo, ok, permite, 13, frontal, 13, e... pum, Mas assim, pelo valor, se a gente não tem 1.900 reais para pagar, vale a pena, né? Tira só essa marquinha de cola aqui. Leitou as duas câmeras, flash, micro USB, entrada 2 MP2, microfone, saída de áudio aqui, ó. Desse lado aqui, botão de liga e desliga, e em cima, mais um microfone aqui na parte de cima. Desse lado aqui, a gente tem um botão de volume mais e menos, ó, separado, e o botão de ligar, uma coisinha diferente, ó. A gavetazinha para o chip e para os gavetas. Eu acho que é dois chips e um cartão de memória aqui. Vou, olha. Um chip. Foi para dentro. Um chip e um cartão de memória. Dois chips e mais cartão. Essa opção aqui é boa. Essa gavetinha aqui está bem baixada, né? Mas é isso. Se a gente tem um valorzinho abaixo de mil, essa aqui é melhor do que o G8 Play e melhor do que o A10. Pode ter certeza. 1 GB a mais de RAM e tem o leitor digital. E o processador aqui é melhor. O processador melhor do que o G8 Play e do que o Samsung A10. Marca de dedo. E sem contar o preço, né? Que é bem mais em conta. Os outros lá estão em cima de mil reais e aqui você consegue comprar por menos de 800. Um, 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 um. Hum, hum, hum.